Eu não nasci pra perder, eu nasci pra vencer, Cristo é a solução. Abra a boca e dê o glória, porque Deus te dá vitória, alegra o teu coração. Irmãos, vencidos dias tão difíceis, parecia que não tinha jeito, não. O meu pranto que rolava, situação desesperada, tudo isto era aprovações. Mas eu clamei a Deus e Jesus Cristo, resposta logo vem em oração. Hoje agradeço dando glória, porque é dele a vitória, ele é o Deus da minha salvação. Eita, Deus maravilhoso, ele é o Deus da nossa salvação. Rapaz do Senhor, bom dia, povo de Deus, pastora Jossanete, bom dia. Bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus, bom dia, família, pão da vida, segunda-feira abençoada. Abençoada, depois de um culto de primícias, algo tremendo aconteceu ali, presença marcante do nosso Deus, né? Segundo não, terceiro dia, né, do ano. É, terceiro dia. Terceiro dia, 3 de janeiro de 2022. Amados, queridos de Deus, Deus abençoe a vocês, esse início de semana. Que seja uma semana muito abençoada, que o Senhor realize todos os sonhos, todos os desejos, todos os projetos, que Deus abra as portas, para que você vá em busca e conquiste o que você tem sonhado. Demos uma mensagem para o seu coração, da parte do nosso Deus. Receba com carinho esta mensagem. A mensagem de hoje vai falar exatamente sobre aquilo que nós precisamos ouvir. Sobre força, fé, esperança. A verdadeira força de nós, de cada um de nós, está na presença de Deus. Devemos viver na força do nosso Deus e não nas nossas próprias forças. Quem confia nas suas forças acaba frustrado, derrotado. Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio, qualquer situação. Há dias em que nos sentimos cansados. Mas Deus, Ele renova as nossas forças e Ele não cansa. Deus, Ele não precisa dormir, Ele não precisa de tempo, de parada, para almoço, para jantar. Não, Ele não precisa disso. Deus, Ele é Espírito e é Todo-Poderoso e os céus e a terra obedecem a sua voz. Nós precisamos acreditar nesse Deus de uma maneira tremenda. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo foi um homem muito perseguido por causa do Evangelho, por pregar a palavra. Viveu momentos terríveis na vida dele, mas ele nunca desistiu. Aleluia. Ele nunca deixou que nada abalasse a sua fé e lhe tirasse a alegria de viver. Paulo sempre estava ali, presente, na luta. A sua coragem contagiava as pessoas. Paulo preso, pastora, na prisão em Roma. Paulo preso no navio. Paulo sendo açoitado na prisão, foi colocado em Filipos. Você pode ver no capítulo 16 de Atos o que aconteceu ali. Ele chegou lá machucado. Depois de levar 40 açoites menos um, menos um, ele foi lá e estava pregando. Elisilas. Aleluia. Silas, bateram em nós, mas deixaram a nossa boca intacta. Vamos louvar. Aleluia. Vamos pregar a palavra. Paulo foi bênção na vida daquele povo. Nesse início de ano, nós queremos dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã, que você não tema. Olha, não tema não. Não tenha medo não. Você vai em frente, acreditando no que Deus tem para fazer na sua vida. Veja o que diz aqui, Salmo 27.1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Pronto. Deus é o teu refúgio e a tua salvação e a tua luz. Aleluia. A quem você vai temer? Nós precisamos estar firmes na nossa fé para termos a vitória. Sabe por quê? Porque uma pessoa sem fé é um corpo sem vida. Não tem para onde ir, não tem para onde buscar. Aleluia. Olha o que diz 1 Coríntios 16.13. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Você está vendo aqui, queridos, que a palavra de Deus está dizendo, fiquem vigilantes. Quer dizer, fiquem na observação. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Eita glória. Nós precisamos disso. Para quê? Para não fraquejarmos. Para não entregarmos os pontos. Uma pessoa forte e corajosa é uma pessoa determinada. Que não vai baixar a cabeça. Que vê as situações difíceis da vida. Como algo que Deus vai usar para exaltar. Para lhe dar vitória. Deterenômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Pois é, você está vendo que a palavra está dizendo que o nosso Deus nunca nos abandonará, nunca nos deixará, que Ele estará presente em nossas vidas. Você pensa que está caminhando sozinho? Não, você não está caminhando sozinho. Veja o que está escrito em Deterenômio 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Pronto, meu irmão. A palavra de Deus garante essa vitória, garante essa presença de Deus. O Senhor diz para nós, para nós não temermos, não temas não. Não tenha medo. Vai em frente. Lute. Seja determinado. Não desista. Olha Isaías 41, 10. Olha que palavra poderosa. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aleluia. Eu o fortalecerei, o ajudarei, o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Está vendo aí, irmãos? Aleluia. Isso é uma injeção de ânimo na vida do crente. Deus dizendo, tenha medo não, eu sou com você. Venha, que eu estou aqui para te ajudar. Não temas, tenha coragem. Oh, glória a Deus. Nós precisamos dessa palavra. E a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que quem se apoia, quem espera em Deus é vitorioso. Você não pode esperar nas suas forças. Aleluia. Mas nas forças de Deus, sim. Escute aqui Isaías 40, 31. Mas aquele que esperam no Senhor, renova as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aleluia. Quem é que não se cansa? Quem espera em Deus. Não é esperar no homem. É esperar em Deus. É ter coragem em Deus. É saber que Deus é o Deus que dá a nós força, coragem para enfrentar os problemas. E você sabe o que é que Deus diz? Olha, não desanime não. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês serão recompensados. Segunda Crônicas 15, 7. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Eita glória. 1 Samuel 36, lê aí amor. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em aperdejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Aqui fala a história de Davi e Ziglarque. Quando ele chegou, tinham carregado as mulheres de Davi, as mulheres dos homens dele. E a única coisa que ele quis saber foi, Deus, o Senhor vai me dar nas minhas mãos? O Senhor vai entregar esses inimigos nas minhas mãos? Deus disse, vou sim. E ele foi atrás. E Deus providenciou um homem que foi abandonado, um escravo abandonado pelos inimigos de Davi. Eles deixaram ele na estrada achando que ele ia morrer. E Davi mandou dar água e comida para ele. E depois ele que deu a informação para onde estavam indo os amalequitas que levaram as mulheres e os bens daquela aldeia. E Davi foi atrás, venceu a batalha e trouxe de volta todos os seus pertences. Ou seja, os inimigos quiseram levar o que pertencia a Davi e seus homens? Foi Davi e seus homens que trouxeram mais de volta. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus dizendo, será restituído a você tudo aquilo que tentaram te tomar. É a palavra de Deus dizendo, você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar sozinho porque o Senhor, o seu Deus, é com você. E ele te dará vitória nessa estrada, neste caminho. Não desista não, meu amado irmão. Minha amada irmã, não desista. Deus vai lhe restituir. Você vai ter mais do que o que tinha. Pensaram em te destruir? Se enganaram. Deus vai te dar muito mais. Oh glória a Deus. Chegou a hora da nossa oração. Aleluia. Chegou a hora de clamarmos a Deus. Chegou a hora de falarmos com o nosso Deus. Chegou a hora de nós colocarmos diante dele. A nossa súplica. O nosso pedido a ele. Chegou a hora de falarmos para Deus. Senhor nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Pai querido Deus amado. Sem ti nada somos, nem nada podemos fazer. A nossa esperança está depositada em ti, Deus. Porque somente em ti nós encontramos força, abrigo, coragem para continuar a caminhada da vida. Paisinho querido Deus amado. Nós queremos interceder neste momento por todos que estão conosco aqui. Nesta oração da manhã. Pedindo meu Deus, meu Pai, que o Senhor atenda as petições dessas orações. Deus, tu sabes o quanto a família precisa de ti. O quanto a família precisa do teu amor, do teu carinho. Paisinho, nós pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias que marcham conosco na pão da vida. Que nos ajudam, Deus, a construir a casa do Pai. A manter as obras sociais da igreja. Teus filhos e filhas que são dizimistas desta obra. Ofertantes desta obra. Deus, os teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos com esta obra. Atende, Deus. Realiza o que estão pedindo. Para que saibam que esta obra é tua, meu Paisinho. Nasceu no teu coração. Pai, abençoa abrindo portas de emprego. Que eles possam testemunhar para a glória do teu nome. Dizendo, foi Deus que fez. Foi Deus que nos deu essa vitória grande neste ano de 2022. Sim, meu Pai. Abençoa, Paisinho querido, teus filhos e filhas. Abençoa, Deus, as famílias de todas as nações. As famílias do Brasil, a família pão da vida. Sim. Estende, Paisinho querido, Deus amado, a tua mão poderosa sobre estas famílias que temem ao Senhor. Que andam nos seus caminhos. Não deixa faltar nada, Deus. Sim, meu Pai. Que essas famílias possam ter o teu amor, o teu carinho. Aleluia. O refrigério da tua santa palavra é o que pedimos, meu Paisinho, e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém. Glória. Glória a Deus. Queridos, queridos amados, com a permissão de Deus, daqui a pouquinho vamos estar juntos no culto no lar. Mas antes tem o bom dia a Jesus, né? Pastor Gabriel, com bom dia a Jesus, daqui a pouquinho receba essa palavra no seu coração de hoje. Encha-se de fé, de coragem, diga eu vou para a luta. Aleluia. Porque Deus está comigo, Deus não vai me desamparar. Tá bom? Compartilhe esta mensagem com pelo menos dez pessoas, faça a obra junto conosco, leve essa mensagem, esta oração para vidas que estão precisando, e inscreva-se aqui no canal, marque o sininho, seja membro deste canal de bênção. Deus abençoe. Fica na paz. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém. Amém.